Sempre existiu ataque cibernético? Hacks, vírus, essas coisas? Veja, no tempo do mainframe, do terminal que você comentou, não tinha internet. A coisa era muito mais fechada. A hora que abriu, ninguém levava um terminal desse pra casa. Primeiro porque pesava meia tonelada. Mas assim, era muito raro. A hora que a coisa abriu, internet... A hora que você entra com o seu celular na empresa, entra no Wi-Fi, você leva o teu computador, que você trabalha na empresa, você leva pra tua casa, você para num restaurante e abre o computador. Cara, uma vez eu deixei, eu coloquei um pendrive pra retirar um documento meu dentro de um pendrive que eu tenho e deixei ele conectado à noite. À noite passou o antivírus da empresa, os caras outro dia de manhã me ligaram e falaram Tiago, o que você expetou na máquina? Hum, nada. Não, a gente precisa olhar. Aí olhou lá, tipo, não pegou só meus documentos, é pasta de música. Porque ele rodou, né? Ele pegou todos os dispositivos que estavam conectados no meu note também. E aí, cara, pra você ver, né? Como que é a segurança, né? Não, é importante isso. Só porque eu deixei plugado, Chicão. Ele foi lá e rodou o scan dentro do meu pendrive. E aí ali, putz, imagina, backup de backup de backup. Recentemente eu vi o pessoal tem esses automóveis que tem aquele... A chave que é só de presença, né? Você não enfia a chave no contato pra ligar o carro, né? Então a pessoa entra numa farmácia, por exemplo, vem uma outra pessoa com um equipamento que é um scanner, tá? Ele lê a chave, já gera o mesmo código numa outra chave. Enquanto o cara tá comprando lá, ele vai lá, abre o carro e rouba e vai embora. Isso também é um ataque cibernético, né? Que loucura, cara. É verdade. Tecnologia tá ali, gente. Tá ali, tá ali. Eu queria contar um caso aqui. Eu anunciei um carro e aí as pessoas entravam lá. Tem equipe, né? É um time, é uma galera que fica ali. E aí, o que eles fizeram? Eles entraram em contato comigo o WhatsApp. Ô, beleza, tal. Então, é... Eu vi que você anunciou aqui na WebMotors, tal, e você não colocou o seu número de telefone. Falei, como assim? Né? Você quer que eu coloque aqui pra você? Por isso que você não tá recebendo contato, tipo, no mesmo dia. Aí eu falei, beleza, pode colocar. Aí ele colocou e falou, vou te mandar um código aí quando eu olho o SMS, o código do meu WhatsApp. O código de segurança do meu WhatsApp, cara. Então, assim... Ganadinha. Várias facetas. Olha, por regra, desconfia de tudo. De tudo. De tudo. Cara, eu recebi um boleto com um puta desconto. E aí, no final do dia, o cara me ligando, me mandando WhatsApp, pagou o boleto? Pagou o boleto? E tal. Aí, pô, não, não paguei. Aí a minha esposa foi fazer uma simulação do pagamento. Tinha nada a ver, cara. Nada... O espelho do boleto era... Era tudo certinho. Mas quando digitou o código do boleto, era uma conta de uma padaria, Chiquão. Então, tem que ser assim. Tudo você tem... Tem que ficar muito... E olha, eu vou te falar. Eu vou te falar. A gente se acha capaz, esperto, né? Malandrão. Malandro. Cara, é muito fácil cair. Muito. É muito fácil cair. Bom, já que ele contou uma, eu conto outra, que é quase cair também. Estava lá trabalhando, tinha que pagar uma conta, entrei em um banco que eu tinha a conta, não deu certo. Aí eu tinha na outra, no outro banco. Aí, dei um Google no banco, né? E entrei pelo Google, primeira página ali que apareceu, cliquei e tal. Digitei minha senha de acesso da internet, né? Aí, tal, e... Pediu, pediu um outro dado e eu falei, ah, não vou pagar isso aqui, não. Aí, cara, me ligou um cara, pô, seu Francisco aqui, é do banco tal. Nossa, tem um outro caso. A gente percebeu... Você falou, lembrei. Percebeu, percebeu que o senhor tentou fazer aqui e tal, tal. Aí eu falei assim, mas como? Como que você sabe? De onde que é? Comecei a ficar desconfiado, né? Ele falou, não, é do banco, sim, senhor. Desculpa, mas é, a gente, por exemplo, eu tenho aqui o extrato da sua conta, a última compra que você fez, e que não sei o quê. Ele confirmou que era você? Ah, é? Eu falei, putz, é, é, verdade. Então, agora, para o senhor completar isso, o senhor precisa digitar o pedido do cadastro, de um número tal, e aí vai. Aí eu falei, mas deixa quieto, né? Outro dia, amanhã eu faço, eu estou aqui no trabalho, quero ir embora. Não, 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 não. Vou embora. E fui embora, não fiz nada. O cara me ligou no dia seguinte em casa, para eu fazer. Aí eu falei assim, ah, tal. Ah, não, porque onde o senhor está, o senhor pode ir até a caixa eletrônica, lá permite o senhor digitar esse número. Ah, eu falei, ah, entendi. Então, fica esperando, sentado, que eu vou fazer isso. Porque eu vi que era uma ligação de celular, o banco vai ligar de celular, no sábado. Está tão interessado que eu faça isso? Mas essa questão dele, por quê? Quando eu digitei minha senha de acesso à internet, ele viu, porque espelhou para ele. Agora, a senha de fazer transferência ou qualquer outra coisa, é essa que ele estava querendo que eu fizesse, entendeu? Por isso que você falou assim, qualquer um cai, porque você falou, pô, o cara está ali. Como é que o cara tem o meu extrato? É o banco, e é impressionante, é impressionante a riqueza de detalhes. O pessoal é preparado. Preparado. Não é uma coisa feita assim por amador, né? O pessoal se estrutura perfeitamente. Cara, se te pega fragilizado... Vai embora. Cara, não é porque... Mesmo quem trabalha com tecnologia, se te pega de jeito, na hora errada mesmo, ou na hora certa, do ponto de vista dele, porque você está... Chico, aproveita.